Música O seu ex-namorado está praticando violência doméstica e familiar e você pode inclusive pedir medidas protetivas de urgência da lei Maria da Penha para que ele seja proibido de entrar em contato com você ou até mesmo que ele precise apagar qualquer registro de foto sua do seu celular. Guarde as provas dessas ameaças, por exemplo, os prints das mensagens e procure a delegacia, preferencialmente uma DPCAMI ou a Defensoria Pública para orientação jurídica sobre como preceder. Não se esqueça que divulgar fotos íntimas é crime e se ele vier a fazer isso, você também pode buscar a responsabilização criminal dele além das medidas protetivas de urgência. Nesse caso, não se esqueça de notificar também a plataforma para que retire imediatamente o conteúdo do ar. Busque assistência jurídica para se informar também sobre a possibilidade de pedir indenização pelos danos morais que ele lhe causou. Tchau! 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 Tchau!